Solidariedade, esta foi a palavra que nos inspirou e motivou a criar uma ação de ajuda a quem mais precisa em um momento tão difícil como os que vivemos nos dias de hoje. Foi assim que surgiu o Drive-Thru Solidaried, porém nada seria dessa iniciativa se não tivéssemos você ao nosso lado. Você que ajudou e se doou da forma que pôde. Você foi o verdadeiro agente de transformação na vida de tantas pessoas ajudadas por essa campanha. Arrecadamos 250 quilos de roupas, 160 quilos de alimentos e itens de higiene pessoal, além de 1.400 litros de leite. Números muito expressivos que mostram o poder que nós temos de mudar a nossa realidade com pequenas ações. Portanto, se a solidariedade é o amor em movimento, sinta-se orgulhoso por ser o combustível de toda essa ação. Isto é ser um Danoneer. Isto é o Espírito In.